Divirta-se com essas que a gente selecionou do nosso baú. Inscreva-se, deixa o like, comenta aí pra engajar e obrigado pela audiência. É cara, eu já ouvi várias conversas. Não é, tô falando. Velho, o mundo mudou, você fica com essa mentalidade retrógrada aí e vai acabar se dando mal. Mano, caiu uma cervejinha ontem no cantinho da mesa que tá chamando a gente. Quentinha, azedinha e ainda um farelo de queijo, vamos lá. Eu não vou e se você for, você vai morrer. Bundão. Não vai, não vai. Viu, otário? Não acredito, mano. Ela vive falando em empoderamento, em igualdade, mas te viu e subiu na cadeira? É incoerente, mano, eu sei, mas é tipo, deve ser instinto de sobrevivência, né? Não entendi. Elas precisam transar pra procriar, caramba. E daí? Se o homem não servir pra matar barata, no futuro elas vão querer um em casa pra quê? Só. Me dá um pedaço. Não, ela até já saiu da cozinha. Vai lá e busca. Tá legal. Xiii, o marido. Uma barata, uma barata. Cadê o veneno, amor? Cadê o veneno? Foi por quase. Mas tu viu, velho? Vi. Nós vamos dominar o mundo. Você tá errado, Arthur. Desculpe, mas você tá errado. Não, não. Você tá errada e sabe. Amor, você tá errado. Pra você eu tô sempre errado. Você faz qualquer coisa pra conseguir provar que eu tô errado. Não generaliza, Arthur. Assume. Mas eu não tô errado. Amor, como é que eu te explico? Vamos pra cama. Hã? Esquece isso por enquanto. Vem pra cama comigo. É, tá. Amor, isso pra mim é um sonho, sabia? O quê? Você interrompeu uma discussão pra vir pra cama comigo. Você concorda que seu apetite sexual tá incrível? Duas em quarenta minutos? Aê, nisso eu concordo, gata. Então lê aqui, ó. Um estudo realizado com duzentos e quarenta e três homens pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia provou que quanto mais testosterona, mais teimoso é o homem e maior a probabilidade dele achar que tá certo mesmo estando errado. Não. Não. Viu? Você tá errado, Arthur. Mulheres. Não, não. Sem comentário machista. Só admite que tá errado, porque você tá. Me passa manteiga. O que houve com a sua voz? Não quero mais brigar com você. Eu tô tomando hormônio feminino. Não, Arthur. Tô zoando. Ai, que isso? Manteiga. Caramba, gente. A nossa maior cliente, a Bica Bônus, pediu uma reunião urgente. Eu fui daqui até lá pensando. Ferrou, né? Essa crise vai dispensar, gente. Mas, graças a Deus, era mais trabalho. Que bom. Oba. Legal. Bom, enfim. Eu sei que eu dispensei todo mundo de sábado até quarta. Cada um já deve ter seus planos, mas... Gente, algum de vocês vai ficar por aqui, sem programa, no carnaval? Pô, chefe. Eu tô aproveitando pra visitar minha avó doente. Comprei passagens em dezembro. E eu agendei pra ir na casa da minha irmã, que deu à luz há um mês. E eu vou ver meu filho, né, chefe? Que se mudou com a mãe pro Recife. Pois é, que vocês são uma equipe do caralho. Eu não gosto de levar todo o mérito pelo que a gente faz, mas a Bica Bônus deu uma viagem com avião, hospedagem e camarote VIP na Sapucaí pra ir ver o desfile e tudo pago. Mas hoje, né, super em cima da hora, eu sei. Eu vou pro Rio, vou cancelar o hotel fazendo, que eu reservei pra não fazer desfeita. Bom, é isso. Valeu, bom trabalho. Chefe, filho da p***! Fala, Rê. Então, chefe, aquele meu sobrinho que eu ia visitar, não vou precisar mais ir. Minha irmã resolveu viajar pra casa da sogra de última hora. Pena, Rê. Poxa, você tava animada. Pois é. É, só isso? É. Não mais, tudo bem? É, tudo. Aham. É, é bom trabalho. Pra você também, Rê. Menina estranha. Vladimir, ela é só uma criança. O que tem de mais acreditar em Papai Noel? Não, não. Ouça aqui, filha. Papai Noel é o símbolo alienante do capitalismo selvagem. Ele desrespeita a memória dos companheiros revolucionários que morreram pra combater o imperialismo yanqui e defender o proletariado. Eu acredito. Mas é ridículo. O que é ridículo? Em pleno século XXI, acreditar num senhor de barba branca, nascido há muito tempo em terras distantes, que achou a solução pra contemplar igualmente todas as crianças, não importando se o pai é médico, é gari ou professor. Sonhar que tendo fé no velhinho, todas essas crianças diferentes podem ter um Natal igual, não é ridículo? Pai, você é tão incoerente. Por quê? Por quê? De boa, não assusta não. Isso é um beck? O que você tem a ver com isso? Só perguntando, irmão. Da polícia? Que risco não. É um baseado, sim. Tu é da contracultura? Contracultura. É, contra o sistema, vive fora do esquema, sociedade alternativa, não estuda, não trabalha, é pra máquina capitalista. Não, eu tenho emprego e estudo à noite. Tu é viciado? Viciado. É, tu é dependente físico, psicológico? Não, fumo recreativamente, cara. Todo dia, fim de semana? Uma vez por mês? Qual é a sua? A minha é que eu sou dependente. Acordo, enrolo um pra abrir o apetite, almoço, fumo um pra fazer digestão. Meio da tarde começo a me sentir um merda porque meus pais não me entendem. Aí fumo um pra ouvir uma musiquinha e ficar de boa. À noite sai com a galera, aí quem tem põe na roda. Ok, ok. E o que eu tenho a ver com isso, meu irmão? Segundo pesquisa recente, só um milhão e meio de brasileiros fumam maconha diariamente. Ah, eu faço parte de uma minoria. E daí? Isso pra você é recriação. Você não tá nem aí pro nosso drama, pras nossas dificuldades. Agora pra mim é coisa séria, é parte da nossa cultura. Você com o beck na mão é apropriação cultural. Isso é inadmissível, passa aí. Tá, vai te ferrar, velho. Pena, de vez em quando cola. É baseado, por quê? Tu por acaso é adepta do rastafarianismo? Nem, velho. Já tentaram me enrolar com essa conversa. Ai, que horror, Alfredo! O quê, querida? Essa estria é enorme. Ontem não estava aqui. Que estria, meu bem. Que estria? Que estria? Parece uma barata branca. Vai dizer que não tá vendo? Querida, eu sou médico e tô dizendo. Não tem nada aí. O nome disso é desmorfia corporal. Uma doença que faz a pessoa bonita, com o corpo perfeito, achar defeito em si própria na busca pela perfeição estética. Não é possível. Eu tô vendo. Eu sou médico. Confia em mim. Tá, mas não é possível. Eu vou mostrar pra Débora quando ela chegar. Mostra. Oi, pai. Débora? Sim? Quando você chegar, sua mãe vai mostrar uma estria gigante, parecendo uma barata branca. Diga que não viu nada. Vou mentir. Por quê? Porque o convênio tá pagando uma merda. O consultório esvoziou com a crise. Se ela se esmar de comprar creme importado, fazer peeling, microdermatobrasão, intradermoterapia, micropunturação e laser terapia, não vai sobrar dinheiro pra gente ir pra Miami. Nossa, é caro assim? Filha, eu sou médico. Não tem nada aí, mãe. Ai, que alívio. Você é homem. Fala com ele ou daí? Que foi, mãe? Que foi, pai? Tiago. O quê? Você tá elogiando gente na internet? Eu? Não. Você não deu joinha e elogiou a música daquela dupla de mulheres, Tiago? É, era ironia. Você não entrou no post daquele cara que comenta política e escreveu, mandou bem? Não era pra ele. Eu tava respondendo um cara que mandou ele a merda. Eu comentei, mandou bem, mas o cara apagou o post. Tiago, você é fã? Você é fã? Não, eu sou hater, pai. Eu sou hater, pô. Já tá me estranhando? Qual é o próximo passo, hein? Retwittar a hashtag pra ganhar kit? Quer envergonhar a família? Pai, eu tô falando que eu sou hater, pô. Eu sou hater, cara. Ah, é? Quem você xingou na última semana? Me mostra os posts. Eu não sei onde tá, mas eu xinguei um monte de gente. Político, cantor, youtuber. Mostra. Pai, tem que ser hater? É errado demonstrar que achou uma coisa legal e dar uma força pra quem tá produzindo uma... Eu disse, eu daí... Tiago, você não é mais meu filho. Pai. Eu posso ficar uns dias, vó? Pode, mas como eu não uso muito internet, deixa eu ligar pro seu pai pra saber dessa história. Não, não, não.